Mais de 30 organizações, agências missionárias e ministérios estão presentes no Vocari. Nesta quarta edição, nem mesmo a crise econômica que o país vive, e mais recentemente a greve dos caminhoneiros tirou o ímpeto da galera em ouvir o que Deus quer para a vida deles. Tentativa do diabo de tentar impedir que esse evento acontecesse. Durante meses que antecederam o Vocari, eram ataques aos membros da equipe, às organizações envolvidas. Eram lutas atrás de lutas todos os dias. Rolou até uma adaptação do livro bíblico de Abacuque para ratificar a realização do evento em meio a tantos problemas. Ainda que a gasolina não apareça nos postos e não haja frutas no mercado E os produtos das prateleiras não estejam ali E no campo falte óleo diesel para as máquinas E os frangos não sejam transportados para o frigorífico E nos currais não haja gado para o abate Todavia, eu me alegro no Senhor Exulto no Deus da minha salvação Vai vocarem! Fábio Silva deu um testemunho tremendo sobre o trabalho voluntário Que ele atua juntamente com o movimento Novo Jeito, lá em Recife Na cidade do Recife, hoje, nós temos um marcador chamado Voluntariômetro Que marca as horas de trabalho voluntário de toda a cidade do Recife Esse equipamento tem 7 metros de altura Está na nossa principal avenida E contabiliza nesse momento Em 14 meses de projeto 1 milhão e 200 mil horas de trabalho voluntário No Vocari, as artes cênicas também estão a serviço da missão de Cristo O rei então Olhou dos dois lados E jogou o pano de novo no chão Para um rei de tanto pano colorido Aquele não lhe serve nem de capaixão E é claro, música Muita música boa Que glorifica Cristo E edifica a igreja Com o projeto Sola O encontro de dois Guilhermes Você pode acompanhar a programação do Vocari 2018 ao vivo Pela página oficial do Congresso no Facebook É só digitar no buscador da rede social A página Vocari Brasil Música 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 Obrigado.